Olá pessoal, essa música é Vida de Amor de Tunic Tinoco, um grande sucesso da década de 60. Recorda o tempo da infância, brincando de namorado. Minha arma nunca se cansa, o cabocla deve viver sempre ao teu lado. Sai na janela, oh querida, como nos tempos passados. Se você tem outro amor, oh cabocla, por que me traz enganado? Quero que vós me atendam, para calmar minha dor. Porque eu mudei de fazenda ao cabocla, e tu mudaste de amor. Um dia passei te vendo, um mês só te namorando. Dez anos por te sofrendo, cabocla, a vida inteira te amando. Música... 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 Música...